Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Devemos rezar por todos os policiais. Como católicos, devemos sempre rezar e amar todos os policiais. São cidadãos que ganham pouco, são desvalorizados por este governo corrupto, são perseguidos também e vivem em constante risco. Só por uma causa, proteger eu, você, sua família, seus amigos, etc. Vemos uma cultura, um tanto quanto errada, de pessoas achando bonito esse ódio contra os policiais, contra pessoas que nos defendem. Nesses dias, um policial consolou um motorista que estava chorando, o abraçou e ajudou em uma hora tão difícil. Isso viralizou na internet. Nós vemos muitos policiais tendo este mesmo gesto, ajudando as pessoas, as consolando, Dando alimentos a famílias que precisam, atendendo com profissionalismo, caráter e amor suas ocorrências. Jesus tanto ama quem com amor serve sua profissão e age como um real seguidor de Jesus Cristo, Amando o seu próximo e priorizando a vida. A polícia é essencial. Deus abençoa a todos, pois sem ela em nossa sociedade as coisas seriam caóticas. A todos que escutam este mini podcast, façam também que as suas famílias, seus filhos, primos, etc. Amem os policiais. Não tenham medo e sim respeito a sua profissão. Façam entender desde criança que esta profissão é bela e que deve ser valorizada. Que o policial é sempre nosso amigo. Alguém que podemos contar para as horas difíceis. Fazer acabar com esta ofensa contra os policiais que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas até acabam crescendo, escutando essas músicas, xingando os policiais, etc. Uma coisa errada, absurda. Você que é policial, sempre conte com minhas orações. Sempre vá à missa, viva a santidade e ame sua profissão. Sei que não é fácil, mas podemos fazer muito para que sua profissão seja valorizada. Exigindo dos governantes e sempre também rezando. Rezar e ir à missa é essencial. Te deixa mais próximo a Deus. As coisas não são fáceis, eu entendo. Muitos policiais ficam com depressão, se acidentam e até mesmo se suicidam. Se agarre com Deus e ajude seus companheiros de farda também. Deus sempre está em sua guarda. Que você seja sempre o defensor da vida. Saiba em suas ocorrências agir com cautela e calma. Para bem poder servir. Se damos exemplo, podemos mudar e muito as pessoas. Principalmente aquelas que mais precisam de um rumo em suas vidas. De um despertar desta vida errada de crimes, etc. Que a cada ocorrência tensa, vocês se deparam. A lei sempre deve ser cumprida. Mas um aconselhar, um ouvir em uma oração que faz pelo humilhante, muda muito a vida dele. Até mesmo aquele que está humilhante, que o odeia e está indo para as grades. Pode ver em você um amigo e um espelho de mudança. E buscar a seguir a Deus. Há muitos bandidos que vão presos, só que acabam mudando a sua vida para melhor. Seguindo a Deus, graças a um PM que o aconselhou. Que o tentou colocar juízo em sua mente. Vou ficando por aqui. Agradeço muito o trabalho da polícia. Que Deus sempre abençoe vocês. Seja lá de qual estado, categoria e etc. Lembrem-se. Rezem muito. Estejam sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Indo à missa. E sempre fazendo de sua profissão, também uma vocação. Uma piedosa vocação. Obrigado pelo seu servir. Por defender a sociedade. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Amém.